Fala galera, Danilo Silva aqui, seja muito bem-vindo! Hoje eu volto aqui para falar novamente de um projeto que está bombando nos últimos dias, é o token SHIB Generate ou SHG. Só para relembrar, é um projeto que já valorizou mais de mil por cento e ele continua entregando valorização, ele vem subindo muito forte. O nosso objetivo aqui é tentar entender, será que ele tem potencial para repetir tamanha valorização? Se você ainda não conhece esse projeto, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para que você possa estudar um pouco mais sobre o projeto e ver se faz sentido para você ou não. Agora, se você está conhecendo esse canal aqui agora, saiba que eu venho aqui para te ajudar a conhecer esse mercado de criptomoedas. Por meio de análise gráfica e análise fundamentalista, de forma bem didática e simplificada, para que você também possa entender, compreender e fazer a sua própria analogia e saber qual é o melhor momento de comprar e vender a sua moeda. Isso vale para qualquer criptoativo. Mas para você não perder nada e continuar acompanhando, é muito importante a sua inscrição. Se gostar do conteúdo, não esquece de deixar aquele like. Bora para o que interessa. E galerinha, vale dar aquela repassada geral no mercado de criptomoedas. Para quem investe em criptomoedas, é importante que você saiba que isso é necessário de se fazer. E o conhecimento também básico de análise gráfica e análise fundamentalista, você deve ter. Se não tiver, busque canais de informação e é por isso que eu venho aqui te ajudar. Porque aquela regrinha é básica, Bitcoin subiu, tudo sobe. Bitcoin caiu, tudo cai. Então, quando você entende por que ele sobe, por que ele cai, você começa a entender, a compreender melhor esse mercado e se posicionar melhor, de maneira mais inteligente. E a partir daí, você começa a enxergar o mercado como um profissional e a extrair lucros desse mercado. Mas vale lembrar que os grandes analistas de criptomoedas do mercado a nível global alertam para esse momento. Muita atenção, porque essa alta pode ser apenas uma armadilha para liquidar a maioria dos investidores, principalmente investidores pequenos, os investidores de varejo. Mas não é para isso que nós viemos aqui, né? Nós viemos para trazer informações e atualizações sobre o token SHIB Generating, porque ele tem notícias específicas que está fazendo com que ele tenha essa explosão nos últimos dias. Notícias que eu já compartilhei no último vídeo, que está relacionado ao lançamento do game, a listagem da CoinTiger, do lançamento do Marketplace, onde você vai poder comprar e vender NFTs. E vale lembrar que a venda de NFTs está rolando nesse momento. E a listagem que está por vir aí na CoinTiger ainda vai dar muito o que falar, porque eu acredito que essa informação pode elevar muito a valorização do token. Para você que não conhece a CoinTiger, ela está hoje no ranking das maiores exchanges centralizadas do mercado de criptomoedas. Ela hoje é proporcional a Binance, só que a Binance é a maior corretora do mundo, portanto ela tem um volume de negociação hoje um pouco maior do que a CoinTiger. Vale lembrar que essa exchange também hoje já tem um bom tempo no mercado de criptomoedas. Ela foi fundada em 2017. Ela tem hoje mais de 600 pares de criptoativos dentro da sua plataforma para a negociação. Mais de 500 moedas, dentre elas as principais moedas do mercado de criptomoedas. E aí com essa listagem dentro dessa corretora, eu acredito que pode ter um impacto muito positivo para o token SHG. E aqui eu aproveito para te atualizar com as datas que estão disponíveis lá no grupo do Telegram, referente aos lançamentos das atualizações que estão por vir. Dia 12 do 10 a listagem, dia 20 do 10 vai ter o lançamento do jogo e dia 23 do 10 vai ter aqui a abertura do Marketplace. Para que você aí que já adquiriu o NFT ou pensa em comprar, é por ali que você pode comprar ou vender o seu NFT. E vale lembrar que está rolando uma promoção nesse momento, eu não sei quando ela vai finalizar. Vale a pena você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo, é o link oficial do Telegram, para que você possa se inteirar um pouco mais e por ali você tira suas dúvidas, se inteira um pouco melhor sobre o projeto com os desenvolvedores do criptoativo. Se você quer comprar, mas quer fugir de toda a burocracia que toda a exchange tem, você pode comprar por Pix. É só você entrar nesse site aqui, esse site foi disponibilizado pelo próprio projeto. Eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui também na descrição, o link oficial desse site para que você possa comprar no Pix. Esse site foi disponibilizado e o link eu retirei de dentro do grupo oficial do projeto. Você que chegou hoje, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal para que a informação continue chegando até você e você possa aproveitar das melhores oportunidades do mercado. Eu espero muito que tenha te ajudado. Muito obrigado pela tua atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho